Imagine um mundo repleto de indivíduos que ainda possuem uma bondade e compaixão inabaláveis. Pessoas que se tornam heróis em suas vidas cotidianas, não usando capas, mas mostrando a humanidade em sua forma mais pura. Imagine Shakira Autry, uma mulher de Buffalo, Nova York, que se tornou um farol de esperança durante uma tempestade de neve. Ou Tracy Dean, uma motorista de ônibus de Utah, que se tornou a fada dos cabelos de um conto de fadas para uma menina de 11 anos. Imagine um mundo onde pessoas como Holly Prigmore, uma carteira dos Correios da Geórgia, se tornam heróis para um cachorro chamado Ginger. E quando você pensa que entendeu o tipo de histórias que vamos discutir hoje, surge uma história sobre um homem chamado Michael Armous Sr., que impediu um assalto a banco apenas com empatia e um abraço. Você acredita nisso? Mas espere até ouvir sobre a reviravolta nessas histórias. Ah, isso. Infelizmente, você terá que descobrir daqui a pouco. E aí, pessoal incrível e curioso? Prontos para desvendar mistérios juntos? Eu sou seu apresentador César e comigo está o brilhante Sônia. Estão prontos para mergulhar no tópico de hoje, Sônia? Estou mais do que pronto, César. Como sempre, é um prazer compartilhar essas histórias fascinantes com nossos ouvintes curiosos. Fantástico. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficarem atualizados com as curiosidades mais incríveis do Curioso e Incrível. Agora, vamos começar, certo? Agora, pessoal, quero que vocês imaginem uma tempestade de neve intensa em Buffalo, Nova York. É véspera de Natal no ano de 2022 e os ventos estão uivando a 53 milhas por hora. As temperaturas despencaram para 4 graus Fahrenheit abaixo de zero. Em meio a essa turbulência, uma gerente de serviços ambientais de 35 anos, chamada Shakira Autry, é acordada pela tempestade. E então ela ouve um pedido de ajuda. Uau! No meio de uma tempestade de neve? Sim, no meio de uma tempestade de neve mortal e histórica. E quando ela olha pela janela, ela vê um homem lutando na neve. Ele não está usando luvas e está lutando contra essas condições extremamente adversas. Isso parece aterrorizante. Quem era esse homem? Seu nome era Joey White. Ele era um homem de 64 anos com síndrome de Asperger. Ele está no espectro do autismo e tem a capacidade mental de uma criança de 10 anos. Joey morava em uma casa de grupo, a apenas algumas quadras da casa de Audrey. Isso é provável. E apesar de seus próprios sentimentos de tristeza por não poder buscar seus três filhos por Natal, Audrey sabia que precisava ajudar. Mas o que ela fez em seguida, e como essa fatídica véspera de Natal se desenrolou, vamos deixar para o próximo segmento. Então, Joey White é jogado nessa situação de risco de vida, e a tempestade é simplesmente demais para ele. Ele cai e fica incapaz de se levantar novamente. E em uma temperatura tão fria, é uma sessão perigosa para se estar. Com certeza. Mas Trent Alls Jr., namorado de Audrey, intervém e carrega White para dentro de sua casa. Eles fazem o possível para aquecê-lo. Eles até tentam tratar sua gangrena por congelamento com dicas de triagem de uma enfermeira pelo FaceTime. Mas imagino que isso não tenha sido suficiente, certo? Não exatamente. A condição de Joey era mais grave do que eles poderiam lhe dar. Seus sapatos estavam realmente congelados ao seu corpo, e sua mão estava coberta de bolas de gelo. Eles sabiam que ele precisava de atendimento médico profissional. De fato, eles ligaram para o 9-1, mas a cidade estava enterrada em uma espessa camada de neve. Os socorristas não conseguiam chegar até eles. Eles também tentaram obter ajuda da Guarda Nacional, mas ninguém apareceu. Então eles ficaram presos, tentando cuidar de Joey por conta própria? Sim, mas eles aproveitaram ao máximo. Autry até preparou panquecas para ele na manhã de Natal, e um assado para o jantar. Ela estava determinada a manter o ânimo dele elevado. Isso é o que eu tenho que fazer, minha mãe. Minha escrava é, provavelmente. A situação piorou. Na noite de Natal, White estava alternando entre momentos de consciência e inconsciência. Autry teve que fazer um apelo público por ajuda através do Facebook Live. Eu não estou com medo de ouvir muitas vezes que eu tenho sentido disso. Mas o apelo dela foi ouvido. O ex-jogador da NFL, Doug Worthington, e seu cunhado, Jason Kipa, responderam e levaram White para o Erie County Medical Center. E não estou com medo de olhar para o jovem do Coupier. Sim, mas infelizmente ele perdeu nove dedos e metade de um polegar devido à grave gangrena por congelamento. Mas uma coisa é certa. A coragem e compaixão de Autry salvaram a vida de Joey White. Agora vamos mudar nosso foco para American Fork, Utah. Aqui temos uma menina de 11 anos chamada Isabella Peary. Ela perdeu sua mãe para uma rara doença cerebral. E seu pai, Phillip, está trabalhando duro para cuidar dela e de seu irmão mais velho. Deve ser difícil para mim. Com certeza. E havia uma coisa com a qual Phillip tinha dificuldade em particular. Cuidar do cabelo de Isabella. Cuidar do cabelo para um stop-fuse, especialmente para alguém que não está acostumado com isso. Sim, até que cortou o cabelo de Isabella bem curto, em um momento. Mas a ajuda veio de um lugar inungamperado. O motorista do ônibus, Tracy Dean. O motorista do ônibus? Isso é interessante. Sua CR, Tracy, percebeu que Isabella precisava de ajuda com o cabelo. Ela estava ajudando outro estudante com tranças. E, eventualmente, Isabella pediu a Tracy para abertender também com o cabelo dela. Então, Tracy entrou em ação para ajudar? Sim, ela começou a fazer tranças no cabelo da Isabella. E até mesmo não como pentear, desembaçar e estilizar o cabelo sozinha. Isso ainda é tão simples, mas significada. Realmente é. E fez toda a diferença para Isabella e seu pai. Ambos estão extremamente gratos. E aposto que isso também aumentou a confiança da Isabella. Sem dúvida. São esses pequenos gestos de bondade que podem ter um impacto enorme. Mas vamos mudar de assunto novamente. Nossa próxima história envolve um carteiro, um cachorro e uma situação inesperada. Agora vamos falar sobre Holly Prigmore. Uma carteira que trabalha com o serviço postal dos Estados Unidos desde fevereiro de 2022. Ah, eu imagino que a história dela envolva um cachorro, não é mesmo? Com certeza. Em uma de suas rotas habituais de entrega de correspondências, ela se deparou com Ginger, uma mistura de beagle preto, que parecia estar com dor. E entobra que ataca Ginger. Espebra. Sim, uma cobra-cabeça de cobre para ser precisa, que é uma cobra venenosa. Prigmore sabia o que fazer. Ela removeu a coleira de Ginger para evitar qualquer inchaço e colocou o cachorro sofrido em sua van de correio. E ela, se você está entendendo isso, é de eu? Exatamente. Com os donos do cachorro não estando em casa, Prigmore levou Ginger para um hospital veterinário próximo para receber tratamento. Isso é um ato muito claro. Realmente é. Os donos ficaram muito gratos e compartilharam o incidente no Facebook, chamando Prigmore de herói dos correios. Quando finalmente se encontraram, Ginger ficou tão animada em ver Prigmore que até pulou dentro da van dos correios. Essa é uma história incrível, bondade. Agora vamos para o nosso próximo ato heróico, que acontece no Bank of the West, em Woodland, Califórnia. Aqui, Michael Armous Sr., de 69 anos, entra em cena. Michael Armous Sr. entra na sua agência local esperando um dia comum, mas em vez disso, se vê no meio de um assalto ao banco. O assaltante é um homem chamado Eduardo Plasencia. Um assalto a banco? Essa é uma situação aterrorizante. É um fato. Mas eu entusque a Armous que põe as Plasencia em meio de Ilth e migo de Sr. Fudd. E vejo essa fã, Armous e Alice me ferro de Sany. Empatia. Essa não é resposta usual a um assalto. Normalmente, não. Armous conversou com Plasencia e descobriu que ele sentia que não havia mais nada para ele na cidade e queria ir para a prisão. Armous conseguiu confortar Plasencia e até o abraçou, o que fez com que Plasencia desabasse em lágrimas. Nossa, essa é uma história incrível. Isso me lembra de uma vez quando eu era criança. Eu devia ter uns 10 anos e costumava ir com frequência a um pequeno parque local. Havia um menino chamado João, alguns anos mais velho do que eu. Ele sempre estava sozinho, sentado em um banco. Um dia eu o encontrei chorando. Fiquei com medo, mas me aproximei e perguntei o que estava errado. Ele me contou que seu cachorro havia falecido e que ele não tinha ninguém com quem compartilhar sua tristeza. A solidão estava consumindo-o. Fiquei ali com ele, conversamos e até dividi meu sanduíche. A partir desse dia, nos tornamos bons amigos. Aprendi que às vezes tudo o que precisamos é alguém para ouvir e compartilhar nossos sentimentos. Essa é uma história linda. Obrigado por compartilhar. Agora, vamos seguir em frente. A próxima história vem de Boynton Beach, na Flórida, onde um grupo de bons samaritanos interveio para salvar a vida de uma mulher que desmaiou enquanto dirigia. Voltamos à história de Lowry Rabior, a costureira de Boynton Beach, na Flórida. Depois de desmaiar enquanto dirigia, sua colega de trabalho, Jeanette Rivera, percebeu que algo estava errado. De fato, Rivera correu para o tráfego, tentando parar o carro de Rabior. Ela sinalizou para outros motoristas, e cinco outros bons samaritanos saíram para ajudar. Isso é demais, eu não tenho certeza, senhor. Com certeza. Isso é um carro para o carro, e você acha que redirecionar o tráfego não ajuda o cliente. Você acha que você vai para o trabalho de Boynton Beach? Sim, o departamento de polícia de Boynton Beach os presenteou com prêmios de salvamento de vidas, e a Royal Caribbean andou um cruzeiro pelo Caribe, juntamente com um cartão presente de mil dólares para cada um deles. Isso é tão emocionante. E agora, o que vem a seguir? Nossa próxima história nos leva a Westland, Michigan. George Kondosh, enquanto seguia seu dia, encontrou uma caixa de plástico perto de um caixa eletrônico. Você acertou. A caixa tinha uma etiqueta que de que continha 40 mil dólares. Mas há surpresa que Kondashenbubuvertrumbassonor imediatamente é a que era crédito. Não são todos que fariam isso. Realmente. Ele perguntou ao caixa se havia uma recompensa para 40 mil dólares. A gerente do banco, Alicia Stewart, deu na recompensa não divulgada. A verdadeira recompensa foi a consciência tranquila, não é mesmo? Exatamente. Nosso próximo herói é Ariel Naylor. Mas antes de mergulharmos nessa história, vamos fazer uma pausa rápida. Bem-vindos de volta. Agora vamos mergulhar na história de Zaira Mendoza, da Nicarágua, que após estar nos Estados Unidos por apenas cinco meses, encontrou-se em uma situação aterrorizante. Eu tenho uma situação aterrorizante. De fato. Enquanto caminhava na calçada em Burlington, Massachusetts, Mendoza about seeing hair on a signal. Waffler, Healy, de 23-tall, 10-le-in. Oh, foi terrível. Mendoza foi arrastada e agredida, e tragicamente vários carros passaram sem parar. Mas houve um bom samaritano, Ariel Naylor, que estava voltando para casa do trabalho. Ela viu o ataque, parou e ligou para o 911. Graças a Deus por pessoas como a Naylor. Conceza. Healy soltou Mendoza e fugiu quando Naylor parou seu SUV. A polícia o prendeu dois dias depois. Mas é tão importante, atenciente e a ajudar quando pode isso. Mendoza disse mais tarde sobre Naylor. Deus me enviou um anjo. Nossa próxima história é sobre Minu Pauline, uma banqueira de 28 anos que se tuafo que o tornou chefe em Nândia. Realmente essa guiria te amou de cara. Certamente é. Pauline é proprietária do Papa da Vada, uma loja de chá e restaurante étnico, que possui uma geladeira cheia de comida não consumida para os sem teto e famintos, acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o restaurante de Minu Pauline contribui com cerca de 50 pacotes de comida diariamente para essa geladeira para os necessitados. Ela também incentiva seus clientes a adicionarem sua comida não consumida à geladeira. É uma iniciativa fantástica. Começa sempre com o objetivo de alimentar elementos de alimentação. Com certeza. Ela garante que os pacotes de comida sejam datados para garantir qualidade e segurança. E qualquer pessoa faminta pode ir gratuitamente, sem perguntas. Isso é se reconfortar, né? Quem está próximo na nossa lista? Nossa próxima história é de Chicago, Illinois. Destiny Carreno estava em um McDonald's durante o horário de pico quando ela notou um senhor idoso e com deficiência precisando de ajuda. Eu consigo imaginar como esse horário pode ser caótico. Realmente foi. E alguém se prontificou a ajudar? Sim, um caixa chamado Kenny se ofereceu para ajudar. Ele fechou seu caixa, lavou as mãos, colocou luvas e ajudou o homem a comer. Carreno ficou tão emocionada que tirou uma foto e compartilhou no Facebook. Realmente pode. Nossa última história do dia é sobre um menino de 10 anos, Connor Daytree, de Plymouth, Massachusetts, que perdeu sua mãe, Linnelli Leonard, em um acidente de carro. Uma das poucas coisas que ele tinha dela era um medalhão em formato de coração com as iniciais e impressões digitais dela. E o Sweet Partridge valorizou muito isso, meu irmão. Ele valorizava mesmo. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, vamos fazer uma pausa rápida. Bem-vindos de volta. Vamos continuar com a história de Connor Daytree. Em outubro de 2023, Daytree estava praticando futebol quando ele caiu e perdeu o seu amado medalhão. Com certeza foi. Sua avó, Melissa Moriarty, compartilhou fotos do medalhão em um grupo comunitário do Facebook. Mas apesar de muitas pessoas procurarem no campo, não conseguiram encontrá-lo. Com certeza. Mas então um detectorista de 61 anos chamado Lou Assey ouviu falar da história. Ele se orgulha em ajudar os outros a encontrar seus objetos perdidos com seu detector de metais. De graça. Isso é incrível. E tu não te fica contando quanto é o medalhão. Sim, ele fez isso. Apesar de contratempos iniciais, ele persistiu. Após conversar com Dattree e Moriarty, ele teve uma ideia melhor de onde procurar. A Assey e sua esposa buscaram por mais duas horas e encontraram o medalhão de Dattree. Que final lindo para a história. Uma reunião emocionante, de fato. Histórias como essas nos lembram da bondade nas pessoas e de como podemos fazer a diferença na vida uns dos outros. Então, nesse episódio, abordamos 10 histórias inspiradoras de compaixão e altruísmo. Desde Shakira Autry, que salvou a vida de um homem durante uma tempestade de neve, até Tracy Dean, que fez o possível para trazer um sorriso ao rosto de uma menina. Vimos a coragem de Holly Prigmore, que levou um cachorro ferido às pressas ao veterinário, e a bondade de George Kondash, que devolveu uma grande quantia de dinheiro que não era dele. Também ouvimos falar sobre uma proprietária de restaurante na Índia que alimenta os famintos através de uma geladeira do lado de fora de seu estabelecimento e sobre um funcionário do McDonald's em Chicago que mostrou compaixão a um homem idoso quando ele mais precisava. E não podemos esquecer de Loassi, que devolveu um medalhão precioso a um menino jovem. São pessoas como essas que nos lembram que ainda há muito bem no mundo. Com certeza. É reconfortante saber que existem pessoas que vão além para ajudar os outros. Esperamos que essas histórias tenham te inspirado tanto quanto nos inspiraram. Lembre-se sempre, nenhum ato de bondade é em vão. E ao encerrarmos esse episódio, encontre-nos você a ser alheia em qual alguém acredita na bondade das pessoas. Muito bem dito. Se você gostou do episódio de hoje do Curioso Incrível, dê um like, deixe um comentário e compartilhe o episódio com seus amigos. Agradecemos o seu apoio. E assim encerramos o episódio de hoje. Obrigado por acompanhar. Até a próxima. Obrigado aos que te escutam, fiquem seguros e te entreguem a bondade. Nossas histórias emocionantes vêm de um artigo no Listverse, intitulado 10 histórias que provam que ainda existem pessoas boas no mundo, escrito por Julie Hanthorne e publicado em 29 de dezembro de 2023. A URL completa está na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar mais no assunto. Agora, estou partindo.